Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo de Brashad E rapaziada, hoje eu estarei reagindo a jogadas do RZM64 Eu não sei se vocês conhecem, tá? Eu já conhecia, mas eu tô fazendo isso a pedido do Endel Franca Vamos dar um salve aí pra ele e obrigado pela sugestão de vídeo Eu já conhecia, na verdade, algumas jogadas desse carinha Eu já assisti alguns vídeos dele Mas hoje eu vou estar reagindo a um vídeo em específico do Morty Na verdade, ele faz muitos vídeos jogando com o Morty Fazendo highlight com o Morty, tem também com o Dyna, né? E alguns vídeos dele são bem curtos Mas eu decidi escolher um que é um pouquinho mais longo, tá? Que meio que é comemorativo dele quando bateu 300 mil inscritos Que ele juntou vários vídeos, tá? Então ao invés de pegar vários vídeos dele Eu decidi pegar esse único, que é a junção de vários vídeos E o link desse vídeo reagido estará na descrição desse meu vídeo, tá bom galera? Vamos ver a jogada dele e eu vou comentar um pouquinho também Não esquece de deixar o seu like se você curtiu o vídeo Também se inscreve no canal E ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo aqui do canal Então sem mais enrolações Bora pro vídeo Aí galera, ele postou quando chegou a 300 mil inscritos Já tá com mais de 600, ó Quando ele bateu 500 inscritos, velho 2019 ele postou esse vídeo aí, ó De tabelinha e pá Go Fica só paradinho ali, né? Eu já assisti, como eu falei pra vocês, esses vídeos, né? Deixa eu ver o que ele vai fazer Ele não vai tocar não, cara Ele vai fazer aquela triple braba, né? É um golpe Cara, você direcionando o super do morto, pegando os três, realmente carrega muito rápido Ó o outro tabelo que o cara vai fazer e ainda para, né? Como eu falei pra vocês, já tinha visto, cara E na verdade, eu já vi tanto ele jogando assim, esses vídeos dele jogando, né? Quando bateu 10 mil, ó Em 2020, ó, ano passado Fevereiro do ano passado Cara, ele bateu 10 mil em fevereiro do ano passado, velho Então o cara cresceu Muito mesmo, velho Porque ele tá com o quê? Um ano e cinco meses O cara já tá com 600 mil Caraca Sim, rapaziada Enfim, vou finalizar, né? Fazendo em tabelinha Eu já vi tanto os vídeos dele de highlight como esse Como também o pessoal falando um pouquinho sobre isso Porque o que acontece, rapaziada? Como os vídeos dele normalmente mostram assim, só a jogada, né? Só mostra o lance, como esse daí, ó Mostrou ele matando Pá! Já corta pra outro lance A gente não tem como saber qual é o nível que ele tá enfrentando Sempre que ele tá jogando aí, tá? Lógico, eu não tô querendo dizer que tipo, é fácil O que ele só enfrenta nível, fácil, né? Mas a gente realmente não tem como saber A qualidade dos jogadores que ele tá enfrentando Por exemplo, se ele tá num nível de 200, 300 troféus Tá? Até porque como é tão rápido Nem a jogabilidade do pessoal a gente tem como ver muito, ó Entende? Então tipo, são jogadas realmente que impressionam, né cara? E mesmo que esteja num nível fácil Algumas jogadas assim, ó Ele tem que bolar na hora, né? E realmente criar ali Fazer uma boa jogada Mas Como eu tô falando Não desqualifico o que ele tá fazendo aí Que realmente é bem impressionante Mas a gente não tem como saber Né? Se ele tá num nível realmente difícil aí, rapaziada Ok? Então tem esse quesito aí Ah Colocamos asterisco aí Nesse quesito de enfrentamento, tá? Mas as jogadas dele realmente são muito topadas, véi Até desafio ele já ganhou, né? E tipo Como eu falei pra vocês Isso não vai tirar o mérito do cara Até porque A gente sabe que o cara joga bem pra fazer essa jogada Até porque ele já tem todos os Brawlers Na verdade todos os Brawlers Não, ele colocou o Morte na classe 35 Então Ele logicamente enfrentou níveis altos também Pra poder Colocar o Brawlers Morte nesse nível, né? Realmente, galera Porque Na verdade Essas jogadas dele encantam muito, né? A galera fica Caramba Como é que o cara faz isso e tal? Aí eu só trouxe esse porém Pra trazer um asterisco aí Pra todo mundo saber Que tipo Não é Simplesmente o cara joga com qualquer nível Faz isso com qualquer pessoa Né? Lógico que Quem joga bem com Morte, véi Amassa mesmo Né? Bibi e Frank estão sofrendo ali, cara Ó Ainda matou A Emos, né? Mais um aí, ó Gol tabelinha Braba, hein? Gostei, mano Vai matar os três E ainda ficou 400 de vida Fazer o gol tabelando Certeza, ó Tá vendo? Classe 35 com Morte, rapaziada Isso mostra que o cara joga bem, né? Mas eu já vi Pra bastante o pessoal Falar com relação a essas jogadas Que Né? Os caras não fazem, né? Mas falando que Cara, se Passar um dia Me dedicando pra fazer Esse nível baixo Dá pra fazer Né? Mas tem esse porém, cara Pode ser o nível que for O cara ainda faz jogadas Plásticas ali, né? Realmente Com efeito muito da hora Tabelinha, mano É algo que eu gosto muito de fazer Eu não sei Vocês, né, galera? Mas eu curto bastante Fazer tabelinha Ó, e contra a Tara Ele joga a última Ele já tem os macetes Na verdade, né? Ele já sabe Como faz ali Ó, um contra três Aí Ele já tá perdendo ali, ó Vai fazer o gol agora Será que ele ganha essa? Não sei se ele vai mostrar Toda, né? Na época ainda Que não podia Colocar um contra três Ó, os outros dois Ainda foram pra defesa Caramba O cara mitou aí, hein? Caramba Realmente Aí foi uma jogada boa, hein, galera? Como eu tô falando Não pense que eu tô menosprezando Do que o cara tá falando Tá fazendo, na verdade, né? Ele joga bem, rapaziada E realmente faz lances Cara É De impressionar, né? Ó esse gol aí, rapaziada Mas É Tem esse porém, rapaziada Que a gente não sabe O nível de enfrentamento, né? De algumas partidas Eu tenho certeza Que algumas dessas partidas São em níveis altos Mas nem todas É Tem algumas Que eu tenho certeza Que é em nível baixo E seria fácil Fazer assim Entre aspas Fazer jogadas como essa, né? É porque são jogadas Tão incríveis, rapaziada Que Todo mundo pode falar Caramba, velho Esse cara joga muito Mas a gente sabe Mesmo se o cara Joga muito bem No competitivo, né? E até onde eu sei Esse cara não participa Do competitivo Porque na ranqueada, mano Tem muito cara que é crack Mas quando chega no competitivo, né? Ou que pelo menos Se acha o crack, né? Quando chega no competitivo Já não consegue Ser tão bom assim Ó Essa jogada aí Foi plástica, hein? Fez a tabelinha Com a parede Mano Caramba Esse daí também Mostra Level 1 Rank 31 Caramba Pega É Difícil, hein, rapaziada Level 1 Passar de 2.000 troféus Tem que ser bom, hein? Já era O cara já tem tudo calculado Na verdade, né, mano? Eu achei depois que o cara Vai fazendo 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 Ele já tem o macete certo A hora certa de Mandar Com certeza ele já tem, cara De soltar a ult, ó Soltar a ult e dar o dash Eu já vi o pessoal Explicando um pouquinho Sobre isso O Motep Eu já vi um vídeo Do Motep Jogando de mortes Tentando fazer uns highlights Assim Eu ando com aleatório, tá? Ele falava Ó, você Manda o seu super Tabelando, né? No caso Você pode mandar Pra parede Ou pra A parede realmente Do canto Ou um desses murinhos Assim Você manda com a sua super E depois dá o dash Grande, né? Se você tiver a start Do dash maior O cara tira a onda mesmo, velho E aí justamente Esse lance, rapaziada Que não dá pra gente saber Se o nível Que ele tá enfrentando É muito alto, né? Porque tem lance Que, meu É uma humilhação Danada, velho Ou é essa tabela, velha Velho Caramba É, rapaziada São lance de impressionar mesmo, hein? Mais um aí 2021 E pode ver, rapaziada Que até algumas jogadas São bem parecidas, né? Se a gente for Observar bem Tem jogada Que é bem parecida, mano Ó, ele com o coach Agora, né? É, colocou uma de coach Ali Eu não sei se ele errou Não sei Eu acho que ele só queria Colocar de mostra Colocou uma de coach Bom, rapaziada Então é isso Essa foi minha análise aí Minha reação Assistindo O RZM64, né? Realmente Ele faz lances Bem da hora, né? Cara olhando assim Caramba, velho Esse bicho joga muito Mas, assim A gente não tem como Saber o nível de enfrentamento Como eu falei Eu deixei esse asterisco Não tira o mérito dele, tá? Porque realmente São jogadas Que mesmo em qualquer nível Jogando É difícil de fazer Mas ele tem bem Uma seta ali Para jogar, né, galera? Então o cara Tá de parabéns Realmente São jogadas muito bonitas, né? E ele dá show aí Com essas jogadas Impressiona qualquer jogador Que conhece o jogo Né, rapaziada? Espero que você tenha curtido Se sim, não esquece De deixar o seu like Se tiver alguma sugestão De algum vídeo Para eu reagir Pode deixar aí nos comentários Tá, galera E é isso Eu agradeço pelo seu apoio Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho